Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e hoje eu venho com um book haul de dezembro de 2013. Não tiveram muitas coisas nesse final de ano, mas eu recebi alguns presentes nos meses anteriores que eu tinha esquecido de mostrar nos book hauls. Então eu vou mostrar agora pra vocês primeiro as coisas que eu recebi de presente em dezembro. O primeiro que eu recebi foi Garota e Contra Garoto, do David Loviton, e eu recebi da Drica, do Lucid de Castelo. Beijão, Drica! E foi por causa do Amigo Secreto Literário que a gente fez. E ela me tirou e eu já li esse livro, pretendo fazer resenha. Eu gostei muito, muito, muito. É muito bonitinho esse livro, recomendo bastante. E muito obrigada, Drica, Amigo de Paixão. Recebi do Raul, do Pequenos e Infinitos, uma cartinha super fofa com um desenho do RuPaul. E muito obrigada, Raul. E eu não sei porque está guardada junto com outras cartas. E recebi esse desenho também que ele fez e gostei muito, 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 muito obrigada, Raul. Beijão. Recebi do Luiz Levy. Além do livro Pó de Lua, porque ele mandou antes, vários presentinhos. Eu recebi essa carta maravilhosa que tem, tipo, três páginas. E amei, amei, amei. Morri de chorar. E o cara do correio colocou na chuva, então pegou chuva. E ele tinha feito uns desenhos muito lindinhos pra mim, que eu amei, amei, amei. E ele fez esse, que foi o meu preferido e molhou todo. E tá vendo? Tem 1984, tem eu, tem o machismo, não. E tem o YouTube. E eu amei, amei de paixão. E ele também me deu um colar lindo do Pequeno Príncipe, que eu amei demais. Inclusive, eu esqueci de mostrar. Esqueci de usar. Eu sou uma péssima pessoa. E eu amei, 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 amei. Muito obrigada, Davi. E se alguém quiser me mandar um livro, cartinha, presente, um beijo, você em um balado, em papel crepon, eu vou amar. Minha caixa postal vai estar aqui na descrição, então confere lá. E eu vou amar, amar, amar demais, sério. Também ganhei de presente do meu tio, HQ O Estrangeiro, que é baseado na obra de Albert Camus, que é um livro muito famoso. E eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, sobre esse livro. Mas eu me interessei muito pela HQ. Eu li ela na Freaking Holidays e eu acabei não gostando. Ganhei só uma estrelinha. Mas eu pretendo ler o livro, porque o tema que ele trata é muito legal. Mas eu não consegui pegar direito com a HQ. E faz muito tempo que eu não leio história em quadrinhos. Então, meio que eu não estava muito acostumada. Mas a edição é muito, muito linda. Os desenhos são maravilhosos. E por isso valeu muito a pena. Eu não resisti e comprei também Porquê Indiana João, do Danilo Leonard. Esse livro me surpreendeu muito. Eu amei ele. Amei do começo ao fim. E o Precisa não fazia resenha também. Fala sobre bullying. Fala sobre vários assuntos legais. Simplesmente amei esse livro. Muito fácil de ler. Lí em um dia. E essa capa, gente, linda. Linda. Não me julguem, mas eu comprei o Oráculo da Super Interessante. Eu amo os vídeos da Super Interessante. Eu tenho o Melhor da Super. Está bem aqui. Não sei se dá pra ver. Não, não dá pra ver. Mas está aqui. Eu tenho o Melhor da Super, que são várias reportagens que eles fizeram. Muito famosas, muito importantes. E eu comprei esse Oráculo aqui com essa capa horrível, que eu achei que era do Capeta. Mas é porque tem várias perguntas muito interessantes. Tipo, a Capitú traiu o Bentinho? Quantos megapixels da visão humana? Enfim, tem muitas, muitas coisas legais. Eu estou lendo aqui. Estou quase na metade. E estou gostando muito de verdade. É muito legal. Muito interessante. E estou marcando aqui minhas dúvidas preferidas e uma ótima leitura pra descontrair. Eu viajei pra São Paulo e eu comprei várias coisinhas lá. Eu comprei primeiro o livro Presente do Meu Grande Amor, que são de vários autores. E são contos de Natal organizados pela Stephanie Perkins. Eu queria ter comprado esse livro antes pra ler no Natal, mas não rolou. E o Levi disse que não gostou, então eu tô um pouco com o pé atrás. Mas eu gostei muito de Zumbis vs Unicórnios. Tem resenha aqui. E eu estou com expectativas um pouco altas para isso. Espero que eu goste mesmo. Nem é tão grande quando eu achei que seria. E, pois é, a capa é um amor. E eu pretendo ler no Natal deste ano, de 2015. Então, aguardem, porque estou guardando ele na estante uns 11 meses. Comprei também um livro que eu queria há séculos. Que é Proibido, da Tabitha Suzuma. E é um livro com uma capa horrível. E com um assunto horrível. E eu quero muito ler ele. Porque vocês me conhecem. Eu gosto de assunto polêmico. Eu gosto de coisa diferente. E, bom, o nome original desse livro é Forbidden. E eu via muita, muita, muita booktuber gringa falando sobre eles há vários anos. Antes mesmo de eu ter um canal literário. Eu queria muito ler esse livro. Fala sobre a história de amor entre dois irmãos. Sim, irmãos. E ele se embaixona e tal. E todo mundo fala que é muito bom. Porque é, tipo, tão diferente, né? Tipo, um livro sobre incesto. E eu quero muito ler esse livro. Tipo, eu tô louca. Mas essa capa é muito feia. Tipo, horrível. Como vocês sabem, alguns dos títulos da Agatha Christie estão sendo lançados em novas edições. Eu sou achanada por Agatha Christie. E todos os livros dela que eu tenho são de edição Pocket. Tipo, desse jeitinho aqui. E por mais que eu goste muito dos livros dela, eu não gosto muito de livro Pocket. E acaba tirando um pouco da magia de ler os livros dela. Então eu queria muito, muito, há muito tempo uma nova edição. E só que eu só achava aqueles boxes, assim, pra vender online. Só que o problema é que eles lançaram seis livros em capa dura. O pessoal da Nova Fronteira. Só que três eu tinha, três eu não tinha. Até que eu achei os livros vendendo separadamente na cultura. E eu comprei os três porque eu nunca tinha achado pra vender separadamente. Comprei Os Elefantes Não Esquecem, da Agatha Christie, que eu já li. Foi, de certa forma, decepcionante. Mas foi um livro muito fácil de ler. Eu li em um dia. E no meio do livro eu já tinha descoberto tudo. Mas foi um livro que eu gostei. Serviu pra distrair. E pretendo também fazer resenha, junto com a série Lendo Agatha Christie. Amei as edições. São lindas demais. Comprei A Mansão Hollow. Que eu também comecei a ler. Só que aí eu acabei abandonando. Porque eu tinha acabado de sair de O Elefantes Não Esquecem. E não tava muito no clima pra ler outro. Mas, pois é. E o último que eu comprei é Morte no Nilo. Lancem todos os livros dela nessa edição. Porque tá maravilhosa. Melhor ainda de ler. E só apaixonado por essa edição. Sério mesmo. E eu comprei Putzam Farofa, do Gregório e do Vivier. E, gente... Esse livro é puro amor. Eu amei esse livro do começo ao fim. E olha o tanto de coisa que eu marquei. Eu amei, amei, amei. E ganhou um coração de favorito. E simplesmente amei. Enfim, pessoal. Essas foram as minhas aquisições de dezembro de 2013. E agora vamos começar com os bookalls de 2015. Que eu pretendo que sejam bem deixados. Seis parcerias e presentes, etc. Indireta. Então, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Comentem aqui se vocês já leram algum desses livros. O que vocês acharam. E se vocês me recomendam algum desses. Se inscrevam no canal pra receber todas as utilizações. E muitos, muitos beijos. Tchau, tchau.